Abril ganhou mais uma causa, prevenção contra a crueldade animal. Uma força-tarefa foi montada para visitar as escolas. Espero ter mais falências como essa para incentivar as pessoas a ter bons cuidados para os animais e ajudar outros que precisam que ajudem. Achei muito importante porque, assim, às vezes as pessoas deixam de denunciar por acharem que ligar para a polícia, assim, não vai dar em nada. O objetivo é fazer com que os jovens ajudem a divulgar a importância e as obrigações de cada tutor de animais domésticos. O jovem se torna agente da transformação e da conscientização da nossa sociedade contra a violência, contra a crueldade e maus tratos com os animais. Então nós estamos com essa campanha do Abril Laranja justamente para conscientizar esse público para que nós possamos parar um pouco nessa onda de violência contra os animais no Mato Grosso do Sul, aqui em Campo Grande especificamente. No Brasil, maus tratos contra os animais é crime previsto em lei. A pena pode chegar a cinco anos de prisão e multa. No ano passado, foram autuadas pela Polícia Militar Ambiental 50 pessoas contra o crime de maus tratos e aplicados R$ 1,2 milhão em multas. Quando você decide ter um animal doméstico, você faz um contrato de amor com aquele animal. Todo aquele que quebra esse contato de amor com o seu animal doméstico fazendo com que ele seja submetido a algo que ele não queria ser submetido nem deveria ele corre o risco sim de ser preso e inclusive em regime fechado. O levantamento feito pela Comissão da OAB Animal revela que em Campo Grande são mais de 200 protetores independentes que cuidam de mais de 3 mil animais entre cães e gatos que foram abandonados. A gente consegue proteger eles, principalmente da violência e das doenças que eles ficam expostos. A Ordem dos Advogados do Brasil está arrecadando rações para ajudar os protetores independentes. A maioria tira da boca para estar suprindo a necessidade desse animal por dó, por pena. Graças a Deus nós temos muitos seres humanos que ainda se sensibilizam com a causa animal e é o que a gente aposta. Mariana Gaúna tem 16 anos e é tutora de 4 animais. 3 foram adotados. As pessoas pegam cachorros só para ter status, mas não percebem o quanto de amor e carinho que eles têm para dar. O deputado Pedro Pedrocian defende uma política de castração mais efetiva para evitar o abandono de animais. Que haja um aumento da castração pública, gratuita, feita seja pelo governo do estado, seja pelas prefeituras. A criação dos castramóveis que possam ir até nos bairros para fazer esse trabalho. E uma série de coisas que nós podemos fazer, como por exemplo as feiras de adoção de animais. O policial Sansão foi a atração no final da palestra. Os estudantes fizeram questão de fazer carinho e tirar fotos com ele.